A vida de Paul Alexander poderia facilmente ser vista como uma tragédia. Um homem que não consegue respirar sozinho, paralisado do pescoço para baixo por 7 décadas devido a poliomielite. No entanto, Paul Alexander nunca deixou que sua poliomielite ou seu pulmão de ferro o impedissem de viver sua vida. O pulmão de ferro é um respirador mecânico de corpo inteiro em forma de cápsula. Ele respira por você, já que você não pode absorver o oxigênio normalmente. Se você contraísse poliomielite paralítica, poderia morrer sem o apoio do pulmão de ferro. Assim, dependeria para o resto de sua vida dessa tecnologia. Na verdade, todos os médicos acreditavam que Paul Alexander morreria em 1952, quando contraiu a poliomielite com apenas 6 anos. Ele tem lembranças vívidas de estar na enfermaria de polio do hospital e de ouvir os médicos falarem sobre ele. Ele vai morrer hoje, disseram. Ele não deveria estar vivo. Mas isso só o fez querer viver ainda mais. Assim, dos limites de seu pulmão de ferro, Paul Alexander fez o que poucas pessoas são capazes de fazer. Ele aprendeu sozinho a respirar de uma maneira diferente. Então, ele não apenas sobreviveu, mas prosperou dentro de seu ventilador de aço pelos últimos 70 anos. Paul Alexander foi hospitalizado em um dia escaldante de julho no Texas em 1952. As piscinas estavam fechadas, assim como em cinemas e quase todos os outros lugares. A pandemia de poliomielite se alastrou enquanto as pessoas se abrigavam em casa, aterrorizadas com a nova doença sem cura. Alexander, de repente, sentiu-se mal e entrou em casa. Sua mãe desconfiava. Ele já parecia a morte. Ela ligou para o hospital e os funcionários disseram que não havia espaço. Era melhor tentar se recuperar em casa, como algumas pessoas já estavam fazendo. No entanto, após cinco dias, Alexander perdeu toda a função motora. Sua capacidade de respirar estava lentamente deixando-o também. Sua mãe o levou para o pronto-socorro. Os médicos disseram que nada poderia ser feito. Eles o colocaram em uma maca e o deixaram em um corredor. Mas o médico que passou correndo o viu, e pensando que o menino ainda podia ter uma chance, levou Paul Alexander para uma cirurgia de traqueotomia. Ele acordou em um pulmão de ferro, cercado por um mar de outras crianças em voltas de ventiladores gigantes. Ele não podia falar por causa da sua cirurgia. Com o passar dos meses, ele tentou se comunicar com outras crianças por meio de expressões faciais. Mas toda vez que eu fazia um amigo, ele morria, lembrou Alexander. Mas Alexander não morreu. Ele continuou praticando uma nova técnica de respiração. Os médicos o mandaram para casa com seu pulmão de ferro, ainda acreditando que ele morreria em breve. Em vez disso, o menino fez foi ganhar peso. A memória muscular significava que a respiração era mais fácil. E, depois de um tempo, ele poderia passar uma hora fora do pulmão de ferro, depois duas, e assim por diante. Para estimular a respiração dos pacientes, esses aparelhos variavam a pressão do ar para comprimir e expandir o tórax. Boa parte das crianças com pólio precisavam passar algumas semanas dentro desses aparelhos, enquanto tentavam se recuperar da doença. No entanto, Paul Alexander nunca pôde se ver livre dos seus pulmões de ferro. Incentivado por seu fisioterapeuta, Alexander praticou prender o ar na cavidade da garganta e treinar seus músculos para forçar o ar a passar pelas cordas vocais e entrar nos pulmões. Às vezes, essa técnica é chamada de respiração de sapo. E se Alexander conseguisse fazer por três minutos, sua terapeuta prometeu que ela lhe compraria um cachorrinho. Alexander levou um ano para conseguir esses três minutos, mas não parou por aí. Ele queria brincar com seu novo cachorrinho, que ele chamou de Ginger, do lado de fora ao sol. Alexander fez amigo assim que saiu do hospital e pôde deixar o pulmão de ferro por períodos. E em algumas tardes, eles o empurravam pela vizinhança em sua cadeira de rodas. No entanto, durante o dia, esses amigos estavam todos ocupados fazendo a única coisa que ele queria desesperadamente, ir para a escola. Sua mãe já lhe ensinaram o básico da leitura, mas as escolas não o deixavam ter aulas em casa. Finalmente, eles cederam e Paul o alcançou rapidamente, recuperando o tempo que perdeu no hospital. Seu pai projetou uma caneta presa a um bastão que Alexander poderia segurar na boca para escrever. O tempo foi passando e Paul Alexander se formou no ensino médio com notas boas. A essa altura, ele poderia passar um punhado de horas em sua cadeira de rodas em vez do pulmão de ferro. Os amigos que o empurravam pelo bairro agora o levavam a restaurantes, bares e cinemas. Ele acabou se candidatando à Universidade Metodista do Sul, mas eles o rejeitaram apenas por causa da sua deficiência. Mas, como tudo que se mostrou difícil, Alexander não desistiu. Ele finalmente os convenceu a deixá-lo participar, o que eles fizeram apenas sob duas condições. Alexander teria que tomar a vacina contra a poliomielite recém-desenvolvida e ter um ajudante para chegar à aula. Alexander ainda morava em casa com os pais, mas isso logo mudaria. Ele acabou se transferindo para a Universidade do Texas, em Austin, mudando-se para um dormitório e contratando um zelador para ajudá-lo nas tarefas físicas e de higiene. Ele se formou em 1978 e passou a garantir uma pós-graduação em Direito, o que fez em 1984. Mas essa história não está nem perto de terminar. Alexander conseguiu um emprego como professor de Terminologia Jurídica em uma escola de comércio enquanto estudava para os exames da ordem, no qual ele passou dois anos depois. Por décadas depois, ele trabalhou como advogado. Ele esteve no tribunal em uma cadeira de rodas modificada que sustentava seu corpo paralisado. O tempo todo, ele fez uma forma modificada de respiração que lhe permitiu estar fora do pulmão de ferro. Alexander chegou às manchetes em novembro de 1980, por se aventurar a votar na eleição presidencial, entre outras coisas. Hoje, aos 75 anos, Paul Alexander depende quase exclusivamente de seu pulmão de ferro para respirar. É exaustivo, disse ele sobre sua maneira aprendida de respirar como sapo. As pessoas pensam que estou mascando chiclete. Eu desenvolvi isso como uma arte. Ele sempre pensou que a poliomielite voltaria, especialmente porque recentemente os pais estão optando por não tomar vacina. Mas foi a pandemia de 2020 que ameaçou o atual sustento de Alexander. Se ele pegasse Covid-19, certamente seria um final triste para um homem que conseguiu superar tantos obstáculos. Atualmente, Alexander sobreviveu a seus pais e seu irmão. Ele até sobreviveu a seu pulmão de ferro original. Quando começou a vazarar, ele postou um vídeo no YouTube pedindo ajuda. E um engenheiro local encontrou outro para reformar. Ele também se apaixonou. Durante a faculdade, ele conheceu uma garota chamada Claire e eles ficaram noivos. E infelizmente, uma mãe intrometida atrapalhou, recusando-se a deixar o casamento acontecer. Ela impediu até mesmo Alexander de continuar conversando com a filha. Demorou anos para me curar disso, disse Alexander. Alexander ainda depende da máquina para viver. Mas nem essas dificuldades foram suficientes para tirar seu gosto pela vida. Eu tenho alguns grandes sonhos, disse ele. Eu não vou aceitar de ninguém suas limitações na minha vida. Não vou fazer isso. Minha vida é incrível. Apoia-se clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Apoia-se clicando no link do 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 link Legenda por Sônia Ruberti